Olá pessoal, tudo bem? Fiz o meu vídeo da Ipsy e agora vou aproveitar maquiagem, look, ok? Unhas e vou fazer um vídeo de produtos acabados, ok? Porque quero me livrar das embalagens pessoal, fica aguardando Maria Cristina ter a oportunidade de fazer, ok? Então vamos lá, não sai daí, vem ver os produtos que Maria Cristina conseguiu acabar, ok? Vamos lá então, o primeiro produtinho foi este spray de cabelo, que é na verdade uma cola, mas eu não uso como cola, dou só uma vaporizada bem rápida no cabelo quando eu quero prender para trás ou ficar mais fixo no lugar, ok? É maravilhoso, não tenho encontrado mais dele no dólar, eu sempre compro no dólar por 4 dólares e o preço normal dele é 6, é 7, dependendo do local, mas é maravilhoso e esta linha, né pessoal? Sem comentários, vou comprar com certeza, nem que seja do preço real. O segundo produtinho trouxe do Brasil, sempre que eu vou ao Brasil eu trago, que é o tônico para fortalecimento de cabelos com extrato de alho da gota dourada, ok? É maravilhoso, eu trouxe dois, eu trouxe dois, já acabei o primeiro e ainda tem aqui um restinho, ó, é para crescimento, é bom para tudo, é um tônico maravilhoso e eu gosto muito, ainda tem um cheio, amém, ok? O próximo produtinho é um acabado, foi comprado no dólar, eu compro muita coisa no dólar, pessoal, da Biore, ok? É um, uma água micelar, ok? Que eu amei, amei desde a primeira, desde o primeiro uso e é outro produto também que eu não encontro mais, não encontrei mais no dólar, mas quando encontrar com preço normal, vou comprar, é simplesmente maravilhosa, tira tudo, tudo que puder imaginar de maquiagem, de olhos, de delineador, esta água micelar tira, ok? Excelente! O próximo produtinho é o meu shampoo anti-resíduo da Neutrodina, ok? Amo de paixão e um acabado de Maria Cristina, que é um cheiro pessoal, eu não sei se, ai que coisa, eu não sei se esse nitro, esse shampoo anti-resíduo no Brasil, se tem esse mesmo cheiro, é simplesmente maravilhoso, é incrível, além de limpar muito bem o cabelo, ok? Eu uso duas vezes, três no máximo no mês, ok? Porque Maria Cristina usa muito spray de cabelo, esse pelo menos tem cola, então fica resíduos no cabelo, ok? O próximo produtinho foi um recebido em uma bolsinha de Maria Cristina, não sei se Box Charm, acredito pelo tamanho, é Box Charm, ok? É um hidratante para cabelo, mas pessoal, pense em um produto maravilhoso, pense em um produto maravilhoso, estou de olho, às vezes eles colocam todos os meses alguns produtos, eu acho que sobra, e eles colocam com preço reduzido, e eu sempre na esperança de encontrar este aqui, para comprar novamente, é simplesmente perfeito, incrível, ainda bem que foi um full size, 145 ml, e foi o meu queridinho de cabelo, ok? O próximo acabado de Maria Cristina foi um produto da Eudora, que comprei quando estive no Brasil, comprei o shampoo e comprei a máscara, amei, eu conheci através da Betta de Santana, beijos Betta querida, Betta me mandou umas amostrinhas de produtos da Eudora, e eu amei, e quando fui já, quando usei e fui ao Brasil, já comprei para trazer, ok? É também maravilhoso, um cheiro incrível, um cheiro incrível, os produtos da Eudora são muito cheirosos, e realmente deixa o cabelo maravilhosamente bonito, com partículas de diamante e óleo de abissínia, para cabelos opacos e sem vida, maravilhoso, ok? Foi outro acabado, o próximo acabado, também um produto comprado no Dola, um reparador de cabelo, para cabelos danificados, sensíveis, também excelente desta linha famosa, foi 4 dólares no dólar que eu jamais vi, mas fico sempre de olho, não tem nada, mas é perfeito também, pessoal. Fico sempre esperando que apareça para Maria Cristina comprar, realmente é um reparador perfeito. Assim, quando eu encontro produtos de marca boa no Dola, mesmo sem nunca ter usado, eu compro, pessoal, porque eu sei que é um valor mais caro, normalmente, e vale a pena testar, ok? O próximo produto que eu trouxe do Brasil também foi esta base da Ruby Rose, ok? A Beige 2, que é a minha cor. Ganhei uma base desta, também da Beta de Santana, é a cor mais clara, eu adoro esta base e misturo ela com uma mais escura que eu tenho. Quando eu comprei, comprei esta, número 2, e comprei uma mais escura, porque às vezes eu estou bronzeada no Brasil, ok? E aqui também, às vezes, depende dos passeios que nós fazemos. E eu misturo a que Beta me deu com uma mais escura, para clarear e ficar um tom parecido com este. Adoro também esta base, tem uma cobertura incrível para as manchas de Maria Cristina, e são produtos que eu, quando vou ao Brasil, trago com certeza. E o último produtinho, também recebido numa caixinha de Maria Cristina, foi este produto da Elemis. Deixa eu colocar aqui o meu óculos para ler direitinho, que é um Pro Collagen Rose Facial Oil, ok? É um óleo facial com colágeno, com colágeno que é simplesmente divino, pessoal. Ai, que pena! Acabei ele ontem à noite, coloquei todas as noites esse produto com colágeno, e é um óleo muito fininho, pessoal. Depois que eu faço a limpeza na pele toda, é o último produto que eu uso, é este óleo, e é outro também que eu vou ficar de olho, quando eles oferecerem com preço mais reduzido, eu vou comprar, ok? É simplesmente divino o cheiro. Quase nenhum, mas é maravilhoso. Eu notava que, o tempo que eu usei ele, essas manchinhas que eu tenho, os melasmas, ela despelava um pouquinho, saía aquela camadinha mais escura, ok? Não que tirasse a mancha toda na hora, mas eu notava que ela descamava um pouquinho, essas manchinhas, ok? Eu amei este óleo. Maravilhoso. Pronto, pessoal. Aproveitei o look, a maquiagem do vídeo da Ipsy, e fiz os acabados produtinhos de Maria Cristina, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye! Tchau, tchau!